... para a seleção brasileira começar a trajetória para o Hexa. Mas, vem cá, vocês sabiam que no Catar, o país sede da competição, tem uma prática tradicional que é a mais popular do que o futebol? É! A gente vai conferir porque o nosso amigo Cláudio Elias vai mostrar como é que funciona a falcoaria, a paixão nacional no Catar. Vamos acompanhar. No Catar, você sabia que os falcões são os senhores do céu no Catar? A devoção pelos falcões é enorme. Há até um hospital de luxo para os bichos. Os falcões ajudavam as pessoas a caçarem no deserto. Um falcão treinado chega a valer mais do que ouro. A arte de criar e adestrar falcões chama-se falcoaria. Uma ligação histórica a cerca de 4 mil anos antes de Cristo. Uma tradição que é passada de pai para filho. Genial, não é? Genial. Todas essas curiosidades e muitas outras, o nosso querido Cláudio Elias vai trazer direto do Catar. Assim como os bastidores do Hexa. Se acompanha aqui na TV Tambaú e também na Jovem Pan, João Pessoa, o nosso correspondente Cláudio Elias, que vai trazer tudo em primeira mão, diretamente do Catar. É a TV Tambaú, rumo ao Hexa. Para você e para a sua família. Vem cá, vamos dar de ato.